É, esse é o que chegou no público Imagina o que só o militar pode ver Exatamente Que parece que lá tem uma confidencialidade Confidencialidade Só que o piloto pode ver Só os militares podem ver Se você é um soldado que só carrega as armas Você não tá ligado como tem direito Comecei com vocês aí pra fazer um teste Pra ver se tá com Com a imagem show aí Não, mais pra cá Mais pra cá aqui no Kaique E aí, opa Só apertar o botão aqui, fi No caso o outro tem que ir um pouquinho mais pra lá Mas eu vou deixar assim mesmo E aí, beleza, pra você que não me conhece Meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece Estamos aqui para mais um Rezinha de Pai e Filho E por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal Se inscreva, deixa o like, certo Fortalece o nosso trampo aí, mano Ajuda a nós aí a bater várias metas aí Que nós estamos batendo aí Chegar em um milhão de seguidores aí, ó Fala uma coisa pra mim aí, ó Pra mim, olhando daqui do meu monitor Essa imagem aqui está nítida Tá ligado? Então eu quero saber de você aí de casa Se você que está Porque assim, o meu monitor na verdade é uma televisão E ela está bem melhor também, né? Não está melhor, está saturada Mas isso, a televisão Porque eu estou usando uma televisão Não, melhor do que... Deixa eu ver se está no celular Melhor do que no dia que o senhor entrevistou os meninos É, no dia que eu entrevistei os meninos Ela está melhor Porque o nosso brother, Léo, veio aqui Configurou a minha câmera ali Mano, não é questão da saturação Eu sei que está a TV assim Fala a imagem melhor mesmo Eu tenho essa câmera véia aqui Que nem funciona mais, ó Porque a galera achou que eu estava fazendo coleção de câmera Mas na verdade isso aqui é uma câmera que não funciona mais Aí... Nossa, a imagem ficou melhor pra caralho, mano Ficou? Pra caralho mesmo E ela vem... Vista o que estava dos moleques? Ela vem com essa lente, tá ligado? Nossa, o que é bom o cara que entende, né, velho? Isso só dá pra ver... Não, ele chegou aqui... Só dá pra ver que o senhor é um puta de um cabaço que só... É, mano... Só faz o, tipo... Só faz o básico Só faz o básico Malfeita ainda A gente só faz o básico, mano Caralho, agora eu entendi o que é estudar pra parada O Léo estudou, né, mano? Tipo, caralho, velho Olha a diferença, mano Olha, isso daqui era a imagem que eu sempre falava Eu falava, meu pai, nasceu de uma imagem melhor pro resenha, velho O Léo chegou, só bateu o olho Não, ele ainda falou que podia melhorar Porque ele falou que tem que comprar pra essa câmera Pra essa câmera aqui que filma vocês Tem que comprar aquela paradinha que vai em cima ali Que é tipo um bonezinho pra lente, tá ligado? Pica um bonezinho pra lente Eu vi umas vozes aí que o Léo tá com uma branca, mano Não, o Léo tá com uma branca agora Ruiva Ou seja, ele já tá... Negão é foda, né, mano? Negão é foda O Manuel vai ficar puto Agora ele é amigo do Manuel É, então? Ele é amigo do Manuel O Manuel não gosta disso, não É Se eu fosse... Ele deve estar assistindo nós Se eu fosse ele Se eu fosse ele Eu tomava mais cuidado nas atitudes Ele vai ter que chegar no Manuel e falar assim Ô, Manuel Manda aquele corte degradê Do jeitinho que as brancas gostam Que hoje eu vou no shopping Não, mas aí um salve A mina é mó gente fina, mano A mina é legal pra caralho Ela veio aqui? Ela veio aqui Tá ligado Aí eu olhei assim e falei Ixi, eu que Deus Nasce virado pra lua também Tem cara que... Não é só a lábia Tem cara que é foda Nasce virado pra lua também Não é só a lábia O planeta direito do mundo dele É os astros, sei lá Onde é que esse maluco nasce Tem uns astros virados Tem uns astros, é Então, aí o Léo me explicou o seguinte Ele falou, ó, negão Tem essa lente aqui Caraca, eu montei A grande, bela bosta Você monta aquele que tem 300 quadrados Foi só mexendo Eu não sei montar Monta aquele que tem 300 quadrados Monta esse, tipo, tá ligado Aí o Léo falou assim, negão Você tem... Tem essa lente aqui Ele parece... Parece aqueles gênios Pogadas, tá ligado Aquele gênios que não sabe o que faz Monta aí Como, não sei Eureca Eureca Aí ele tava me explicando, mano Que tem a abertura da lente, tá ligado Essa parada aqui, ó Aí essa lente que tá filmando vocês, ó Essa lente aqui É de uma câmera antigona Tava jogada, mano Aqui Aí o Léo olhou assim E falou, mano, e essa lente aqui? Eu falei, mano Essa lente aí é igual essa Que ela tá jogada aí A maior cota Ele olhou e falou assim Elas não são iguais, mano Essa lente aqui Tem uma abertura maior E ele foi generoso, né Porque a vontade dele... A vontade... Eu sinto no Léo Eu sinto no Léo Que ele tem uma puta vontade De me chamar de burro, velho Conta essa história agora Tá ligado? Eu sinto, mano Conta essa história Com ele falando do coração Assim, velho Não, ele fala... Ele fala mal educado, tá ligado? Ele... Agora, conta essa história Se fosse o senhor no lugar Eu sou... Eu falo, cara Você é burro pra porra também, mano Sem maldade, cara É só ler Não sabe ler Pô, o bagulho tá... Você é cego, cara Caralho, mano Você não tá vendo essa nuvem Que tá aqui em cima? Tipo, ele falou bem assim, mano Não, ele falou assim Ô, negão Você pode ver que tem uma nuvem Tipo, a menina dele Tava sentada aqui Ele falou, ó, negão Se liga, ó Tem tipo uma nuvem aqui Não tá focado legal O branco O balanço branco Tá estourando O ISO tá estourando Não sei o que Tá estourando O ISO hoje é falado Valorant? É, eu também, né, mano O ISO é duelista Eu sou iniciador Eu jogo de pênix É Aí ele falando assim Ele falou, não Você pode ver que tem uma névoa Aqui em cima e pá Não, mas vamos fazer o seguinte Vamos deixar aqui as cores mais quentes Aí, cores quentes é isso aqui, ó Tipo, essa aqui ele falou que é cor fria Certo Aqui é cor fria Aí ele falou assim, ó Essa câmera tá com um problema Que ela não deixa Ela deixa a cor fria demais Sim Aí por isso a gente chegou Nessa cor que tá agora Tropicava É, a gente chegou aqui no No, tá ligado? Isso Um ambiente tropical Não é muito Ceará Também não é muito Rio Grande do Sul, tá ligado? A gente tá Ele tá ali mais ou menos Aí é engraçado Que tipo assim, mano Eu não sei se é porque é muito fácil pra ele Porque ele chega aqui Ele pega a câmera assim, ó Não, peraí, negão Já resolvi isso aí pra você Aí, pronto Olha, meia lua É Meia lua Meia lua Duas pra trás Uma pra frente Tá, botão de soco Botão de soco Pronto Tá aí um fatality Acho que foi assim que nasceu o fatality Um cara pegou a câmera Aí o cara pegou a câmera Ele chega aqui, ó Não, não Mano, dez minutos A imagem já era outra Era outra câmera Aí ele falou Não, vamos testar essa outra minha aí Aí era essa aqui, ó Ele tinha uma dessa Você tá deixando essa ligada direta agora? Tô Tô deixando essa ligada Eu achei que a imagem ficou mais da hora Essa aqui é uma cinquentinha E os caras chamam de cinquentinha Essa lente E aí bem na E pouco antes de eu conversar com o Léo Eu liguei pra ele Pra mostrar pra ele tudo Tem uma imagem bem louca Essa lente Aí eu tô conversando com o Léo, né, mano Fazendo uma chamada aqui pra ele E pá Do nada, mano A lente cai da minha mão, velho E aí, filhão Mil contos foi pro saco Sério? Mil contos essa lente aqui, ó Quebrou? Quebrou, ó Ó o barulho Dá pra fazer um chocalho agora O senhor fala Tipo, dez contos Ah, dez contos foi pro chão Mas É, isso é a vida Acontece, a gente recupera É um caputo, caralho É um caputo Mil contos, mano Mano, te juro Caralho, mil contos, sério, velho Mil contos foi pro saco, velho Essa lente aí O Léo falou O Léo falou que dá pra arrumar Nem eu sabia que essa câmera tinha esse potencial, velho Ele falou assim Ele falou, não, ligão Pode ficar cegado que tem um brother meu aí e tal Eu conheço um cara Que o Léo conhece um cara O Léo conhece um cara Que, tá ligado? Que arruma esse bagulho Aquele cara, né? Mil contos essa lente aqui Não, o Léo chegou Não, a lente que ele queria me passar Era sete Aí eu falei, tá louco, cara É o quê? Traz uma 160 Porra Traz um Corsa A gente tá querendo aprender a dirigir É, a cliente quer aprender a dirigir Me traz um Corsa Eu ligo o Corsa na lente Usa o farol dele pra ir no melhor estúdio É mó barato, mano Que o maluco é inteligente pra caralho Ele é humildão, mano Porque eu no lugar dele Eu já tinha perdido a paciência já Não, sabe qual é? Não, mas falando sério Falando sério Vocês acham que ficou da hora mesmo? Eu acho Vai trocar aqui, ó No celular ficou da hora? Ficou Eu tô falando a imagem dos meninos A nossa, a gente já Porque o que mudou, mano Foi a lente Mano, é muito louco Tipo assim, ó Quando eu liguei essa lente aqui Ficou mais da hora ainda Só que essa lente aproximava Aí o Léo falou que é porque ela entra mais luz É, antes da Mano, liga quando a lente toma vida e pula da sua mão Foi tipo isso, velho Ela tomou vida e pulou da minha mão Ó, imagem da hora pra cá Em vista ao que tocava Quando os moleques estavam aqui, mano Não, aqui em cima Aqui onde mostra em cima Então eu vi que eu falei Caralho, o Iria é branco Ele falou, mano Tem pica uma névoa aqui Eu falei, o Iria é branco Mas não é tão branco assim não Agora ficou da hora Ficou da hora Não, agora ficou Tá quase um trânsito profissional De pouco a pouco A gente tá chegando no profissionalismo Ai, meu Deus do céu, viu, mano E aí, ninguém em ritmo de carnaval, mano Eu não curto carnaval nem um pouco, velho Carnaval? Foi esse final de semana Foi esse final de semana pro centro Andar de skate com o Jamal Mano, já tem rolando uns bloquinhos Falei, vagabundo Mano, pra todo Mano, era, ó Só da prefeitura Só da prefeitura Devia ter umas mil pessoas trabalhando Porque toda esquina tinha umas dez Né, Jamal? Uhum Toda esquina tinha umas dez lá Mano, não sei quantas ambulâncias Lá no viaduto do chá Falei, meu Deus, velho É o que? O desfile das escolas de samba Vai ser aqui, velho Foi tóxico Tá ligado? Mano, era muito Todos os tóxicos Era muita gente, velho Muita gente da prefeitura Porque a gente foi cedão Nós não trombamos os foliões Tá ligado? Não, e a prefeitura aqui de São Paulo É engraçada Porque ela fechou vários Vários monumentos históricos Várias ruas e tal E acumulou os nóia Nas ruas laterais Tipo assim, ó Fez eles mudarem de casa Pras ruas laterais Tava mó zona lá, mano Cê é louco Eu vi um pessoal postando já Tem demais aqui, velho Aqui é zoado, mano Eu vi um pessoal já postando Que tava no bloquinho Falei, caralho, já? Não, o da ressaca Faz três semanas Que ele tá rodando aí Três semanas? É, aqui no Cambuci Tem uns três final de semana Que já tá rodando O bloco da ressaca Porra é essa, caralho? Sei lá, cara Esse copo do doutor Tá na minha Essa mesa não é minha não, mano É você aí, ó Que tomou o bagulho aí, cara E deixou aí É refrigerante Isso daqui é da época de Live ainda De sexta-feira De sexta-feira ainda, mano De sexta-feira Ô, mas é Eu parei de ir Acho que eu tinha Uns três anos atrás Uns vinte anos Porque eu falei, mano Depois dos vinte Já é meio zoado Por quê? O que você achou? Porque eu tô vendo Muito maluco Trinta, quarenta Nesses bagulhos Sinceramente, mano Trinta, quarenta É igual em papai de funk, velho Mano, a não ser que seja O carnaval do Salvador Onde vai ter umas mulheres Mais velhas Então, do Salvador Os caras só tão indo Pra sair na mão, velho Então, mano Eu vejo umas imagens Eu vejo umas imagens lá De Salvador Que eu falo, mano Pô, cadê aquele bloco Da Ivete Que tinha Uns bagulhos lá Então, mas é nesses mesmo É nesses mesmo Do chiclete com banana É Eu tá os negão aqui, ó Caralho, mano Eu fico olhando Porque eu falo assim, mano Em algum momento Vai aparecer o negão Do papo de negão E eu Ele curte essa porra Exato Eu assisto todos esses vídeos Que aparecem pra mim No Twitter Porque eu fico assim Eu falo, mano Vai aparecer o negão Do papo de negão Que ele curte esses bagulhos Sim E os negão só aqui, ó Bailo do corredor Ele não fala o papo de negão? É Então, mas esse Esse do rio que ele vai Os caras saem na mão mesmo Esse da Bahia Pelo que eu percebi Eu só falo De uma naturalidade Os caras saem na mão Esse é sério Esse é sério O da Bahia Pelo que eu percebi É os caras aqui, ó Tá, mas É meio dança É na ritmo da dança Isso, é meio na ritmo Exato É no ritmo da dança Eu acho que só Sai na mão, tipo assim Na hora que você tá aqui, ó Dança na manivela Aí do nada Você faz assim E pega um pouquinho mais forte No cara da frente Aí o cara da frente Já vira E começa E aí é onde eu acho Que o Não é que nem o do papo de negão Do papo de negão Não tem Não tem funk Da manivela É os caras já saindo na mão E toca o funk Por tocar Mas o do papo de negão Ele fala nos vídeos Que ele participa da briga mesmo Ele participa Ele participa Ele participa de uma burma Cara, isso é doidão É só o que eu vejo também Você é doidão, irmão Você é doidão mesmo Você vai tomar um soco Você trampa na internet De graça Você trampa no YouTube Então você precisa Da sua lataria feita Exato Você precisa Da sua lataria inteira Tu vai tomar Você vai levar Vai parecer de olho roxo E não tem negócio De eu vou te jogar no chão E te dar um mata-leão Não O bagulho é box puro É box puro É box puro Caiu, vai pro próximo Caiu, vai pro próximo É, box puro E eu vejo um bagulho também, mano Os caras não tem chute Já reparou isso? Sim É só box Sim Tanto que na Bahia Os caras tá aqui, ó Ó, tem uns caras Que já dançam aqui, ó Pá, pá, pá E tem uns outros Que já baixam a guarda E fica assim, ó Sim Tal, tal Deixa eu ver Canta uma música aí Do chiclete com banana aí Sei lá Chiclete com banana E o cara aqui, ó O do papo de negão Tem um bagulho também O time de cá Luta contra o time de cá Certo? Na Bahia, não Eu acho que é É você contra todos Ah, na Bahia é mata-mata e equipe É isso, é mata-mata e equipe Não, não Mata-mata só É só um mata-mata É só um mata-mata Na Bahia é um mata-mata Porque não é, tipo, eu O time de cá Contra o time de lá É, mano Você olha Tipo assim Porque o cara tá aqui E do nada ele vira de costas Eu falo Cara, e qual o critério? Qual o critério? Mas o do papo de negão É, tipo, rival Tipo Quebrada contra quebrada Sei lá, acho que é só o time Olha só Começa a separar o time Tipo, dois ou um Escolhe o seu, mano Eu acho que é assim Com camisa e sem camisa Então é só pra você identificar Ou é, tipo, no futebol Tipo, os melhores tiram dois ou um E vai escolhendo o time, tá ligado? É, do papo de negão Eu acho que é com camisa Verso sem camisa E os caras, mano Você sabe Você tem um terreno Uma demarcação Na Bahia não tem Porque você olha os vídeos, mano O cara tá de frente com o outro Do nada alguém E do nada ele vira de costas E começa com o outro Mas o senhor chegou aí pra bloquinho ou não? Não Na minha época nem tinha bloquinho Não curtia? Na minha época bloquinho era coisa de véio É louco isso, né? Ah, era só uns véio a clapi É, cantando É, era isso mesmo Sim, sim, eu sei Quanto riso, ó Quanta alegria, ó Mas de mil palhaços Aqueles filhos que não queriam estar lá, né? Aqueles filhos que não queriam estar lá Aqueles filhos que não queriam estar lá Ah, entendi, entendi Na minha época era só putaria mesmo Na minha época era isso Só putaria O máximo que eu curti de carnaval Foi um dia que eu fui na DPM E, mano, era marchinha junto com pagode Tipo, era caidaço Mas na minha época foi um pessoal forte da quebrada, hein, mano? De várias quebradas Então, porque ele... Eu acho que é porque a prefeitura investiu na galera mais jovem Tem uns, mano, que você sabe que é daqui É Tipo, tatuapé Centro É um pessoal que... Não boy, mas tipo assim É um pessoal que... Pô, não vou dizer boyzão, boyzão Mas não é de quebrada, tá ligado? Você reconhece quem é de quebrada Quem é de quebrada vem mais na malícia É um pessoal meio bobão, sabe? Tipo, não que quem mora no centro é bobão, mas... Sabe o que... Acha que não vai ser assaltado? Aquela galera que acha que ele está em... Aquela galera bacana Aquela galera bacana que... Aquela galera bacana Acha que não tem crimes em São Paulo, tá ligado? Aquela galera bacana E aí a galera, eles iam, tipo, com o celular assim, ó É Na maior condição, e eu... Aí, nós mesmo, tipo, nós olhávamos e falávamos Dá vontade de roubar, não dá? Dá, 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 dá Sem palma, nunca roubei ninguém, tá ligado? Nunca roubei ninguém Uma vez eu falei isso A galera ficou, tipo, caralho O que o negão acabou de falar Tinha os gordinhos vestidos de Naruto, mano Ô, Jamal, fecha ali a porta Os gordinhos vestidos de Naruto Aí um filmavinha filmando assim E os outros assim, ó E a gente ficava naquela pira de só olhar Tipo, mano, vamos dar uns 10 minutos aqui Porque essa cena não vai ver de novo Essa cena não vai ver de novo Aí, mano, os gordinhos na mão piram assim Eu falei, mano Falei Será que aqui é sempre assim, mano? Eu não falo muito no centro, mano E eu não lembro se eu... Eu tava, pai, eu tava no centro, tipo Não era centro, mas era mais afastado Eu acho que era o oeste Era lá do meu playboy Mas, pai, o que tinha de gente Que foi tomada naquele dia Mano, era... Era nego correndo do nada O cara tentou assaltar o Vitor Só que o Vitor já... Nossa, quem ia te quebrar, mano, né? Tá malato Já tá ligeiro pra caralho Ou o celular tá aqui, ó Quem ia te quebrar, mano, o cara cumprimenta Ou o celular tá aqui, ó E aí os caras... Não, aí as minas foram fantasiadas Aí os caras... Eu acho que... Não sei quem de nós mandou mensagem Provavelmente foi o Amaury Que ele sempre tem essas ideias de puto É ele... E aí, nós vai de fantasia? É o quê, mano? Sempre um, né? Sempre um, né, mano? Tem sempre um que solta, né, mano? Eu vou de fantasia lá, negão Que me dá um tapa E me rouba Só porque eu tô de fantasia BMX Forever está falando aqui, ó Minha meta nesse carnaval É não ouvir uma porra De um pandeiro ou um tambor, velho Mano, meu conselho é Vá pro sul Aliás, nem o no sul Acho que você não vai conseguir isso, velho E no sul tem bloco de carnaval também, mano Tem pra caralho, mano Então, mas o que pesa aqui em São Paulo hoje Antigamente... Antigamente, tô falando assim Quando era pivete Eu lembro que era muito forte O carnaval de São Paulo, assim Do dia filho das escolas de samba Isso era muito forte Porque você tinha os ensaios de bateria E aí, nego ia pra curtir os ensaios de bateria De várias escolas Não era só da escola que o cara gostava Era de várias escolas, tá ligado? E aí, assim Não tinha... Tinha o bloquinho O bloquinho de carnaval Isso tinha, tá ligado? Caralho Mas aí era... Aquilo ali, ó Era coisa de véio, mano O bloquinho era muito coisa de véio, tá ligado? Era aquelas músicas véias Não, mas na minha época... Mamãe, eu quero Na minha época era... É, tá ligado? Nas músicas que eu fui, ó Porque eu fui... Se eu não me engano, eu fui 18... Fui 18, 19, 20? Ou fui 19, 20 e teve pandemia? Ou fui 18, 19 e teve pandemia? Eu acho que é isso aí 19, 20 e teve pandemia? É, 19, 20 e teve pandemia? Foi alguma coisa assim? Foi pouco antes da pandemia É, aí eu fui nos dois antes da pandemia Mano, era uma putaria sem limites, mano É Porra, ali eram umas minas Tinha, tipo, que... Tinha uns becos, tipo, de viela, assim, lá Uhum Que era, tipo, ali nos lugares do centro Não vou saber onde é, velho Mas eram umas minas ali Se pegando com uns caras ali Que tava meio escuro Que eu falei, mano, esse cara tá todo nessa mina, mano Que, mano, eram uns bagulhos, tipo, nesse nível, mano O cara tá louco, ele faz do X na rua, mano É, mano, tava um... Ele faz o X-Twitter na rua Tinha uma mistura lá, velho De putaria Gente... Eu acho que... Eu não vou dizer muito playboy Porque ele não tinha tanta cara de playboy Isso era, tipo, bobão mesmo, sabe? Tá ligado? Um pessoal mesmo... Gente bobona É, gente bobona E quebrada, velho Tinha quebrada pra caralho Pô, mano, vou te falar, mano O bagulho é... Sei lá, o de rua, assim, acho que é porque o povo não sabe curtir, mano É meio nojentão mesmo, mano É meio nojentão o bagulho É meio nojentão mesmo Acho que é o povo que não sabe curtir É bebida e putaria, mano É, bebida e putaria, tipo... É bebida e putaria Não é aquela curtição de... E outra, mano Um bagulho que é muito zoado no Brasil É o seguinte, mano Teve uma época que carnaval Era em fevereiro E durava sete dias, mano Os três dias das escolas de samba Eram os últimos, tá ligado? Então era a semana do carnaval Era sexta, sábado e domingo Que finalizava uma semana Sexta, sábado e domingo Da outra Aí era a segunda Que eu não lembro o nome E a quarta-feira de cinzas E o Brasil voltava a ser Brasil na quinta-feira E pronto, mano Tipo, se você pensar bem É uma semana certinha, ó Sexta, sábado e domingo de uma Segunda, terça, quarta, quinta Na outra, pá Da hora, tá ligado? Agora vai até março Malandro, mano O brasileiro, tipo, falou assim Mano, quer saber? Vamos fazer essa putaria o ano inteiro? E aí você tem Carnafolia Carna não sei das quantas Carnafacu Carna... Aí você vai ver agora, mano Aí tem festa Festa junina em junho E em julho E em julho A porra dos bloquinhos Começa, mano Quinze dias antes do carnaval Aí você olha Você fala Carai, mano Que merda Tá ligado? Tipo Atrava o Brasil pra caralho, mano Quando eu fui Tinha um pessoal mais velho Tá ligado? Mas não era tanto A massa mesmo Era de jovens A massa era de jovens Só que, mano É um rolê Puta, mano Bem pra jovens mesmo, velho Você fez 18 Tá com 17, 18 Você vai Curtir com seus parceiros Porque, tipo assim Os que nós foi Era de tarde Então começava o quê? Duas Uma e meia da tarde E até umas 6 da noite 6 e pouco da noite Então, tipo assim Um rolê que você dá Pra curtir com seus parceiros Pegar umas minas E tudo mais Só que quando você Já tá mais velho, mano Pagando boleto Que sua porra Pagando conta Aí já é foda Faz sentido você Tá ali, velho Desculpa, mano Aí eu acho que É onde faz sentido O desfile das escolas Eu acho que o desfile Das escolas faz sentido Aí, nessa hora Faz sentido você ir Nos camarote brama Porque é um puta show, mano É Vai no camarote brama Vai no camarote brama Um rolê mais da hora Você vê lá as escolas Vai ter umas mulheres Também mais velha Fazer uns bagulhos Mais da sua idade Eu nunca cheguei aí Tive a oportunidade Várias vezes Tá aliado Minha mãe foi em vários Acho que você chegou aí, né? Você chegou aí? Com a minha avó? É, com a sua avó? Eu fui em ensaio Vários em ensaio Em ensaio você foi, né? É isso O desfile Desfile mesmo Eu nunca fui Mas tive várias oportunidades Ali eu acho que Deve ser um rolê da hora Hoje eu olho assim E falo Caralho, deve ser foda Esse bagulho Que parada? Outra merda, velho É mesmo? O ensaio, velho Uma vez foi eu, meu padrinho A minha madrinha Na época os dois estavam juntos E minha avó Qual foi? Gaviões? Não, era Leandro de Taquera Ou não? Leandro de Taquera Leandro de Taquera Provavelmente Sua avó aí não dá Leandro É, Leandro de Taquera Eu acho Leandro de Taquera E aí começou lá o ensaio E o ensaio era sério mesmo, mano Ensaio mesmo É, eles... Não é um show Não é um show, não Porque assim As quadras fazem show Isso Eu já fui no Rosas várias vezes E aí tem alas, né? Porque é um desfile enorme Eu não sei quais eram as alas Que ela tava no desfile Mas eu lembro que ela tava ensaiando Só com a parte daquela ala Era de, era daquela ala E aí, mano Uma batucada do caralho, velho Ele subiu E é sempre a mesma, né? Aí tava no galpão Depois, vamos sair na rua agora Aí sai na rua e faz a batucada E eu com mal sono Meu padrinho com aquela cara de, mano Seu padrinho com a... Mano, vamos embora, mano Aí até que nós avistamos Uma barraca de churrasco, velho Aí nós escondemos uns espetinhos lá E foi a salvação Começamos a trocar ideia Com o cara dos espetos E aí foi, a parte mais legal Foi aquela dos espetos, velho Comemos os espetos da hora Não foi o ensaio, é Comemos pra caralho E tipo, só... Não, mas sabe por que isso? Porque o ensaio, mano Mas quem curtiu, você tava feliz pra porra É, porque o ensaio É, pra quem tá no rolê Quem é da Leandro Quem é da Gaviões Quem é da Mancha Vai levar muito a sério Muito a sério mesmo Muito a sério Isso é verdade Eles levam a sério pra caralho E eles cobram quem não tá levando Já se ligou nisso? Sim Eles cobram quem não tá levando Porque pra eles, mano É a vida ali, velho É a vida que tá envolvida ali É uma aposta de uma hora Então, e pra mim Pra mim não tinha muito barato também Porque eu era muito novão Devia ter uns nove, dez anos A não ser que alguém falasse Toma esse recorreco E participa Não, mas eu nunca fui fã de instrumento, mano E participa, é Porra, desde quando eu me entendo por gente, mano Igual o pai fez com você Ele fez comigo, velho Desde os seis Aí depois ele tentava sete anos Eu acho que ele vai gostar Aí não gostava Oito anos, agora vai Vamos tentar, agora vai Aí nove, vamos teclado Aí não gostando do teclado Aí vamos tentar agora Vai, vai, um cavaco Vai, um violão A Cleide brigou comigo esses dias, sabia? Por quê? Por causa da Alana Eu tava batendo as notas, assim, com ela Da pauta lá no E tal Da partitura Aí ela falou assim, ó Eu não quero você ensinando a Alana Eu falei, por quê? Eu acho que ela foi certo Nossa, nossa Faltou uma Cleide na nossa época, velho Você Isso Você não sabe ensinar Você não sabe ajudar E você olha as coisas de um jeito Que as pessoas não olham Ela fez certinho, pai Nesse ponto eu tô 100% com ela, velho O senhor ia tirar o barato da menina, velho Ela falou, ela falou que eu ia fazer isso com ela Ela falou, ó Mano Eu tô sentindo que a Alana vai gostar disso daí E se você continuar desse jeito Você vai estragar o negócio pra ela Certas coisas o senhor é bom Que nem skate Skate, mano O senhor praticamente, mano Deixou eu e Jamal do zero Ao nível que nós estávamos dando Então, tipo assim Várias coisas eu aprendi com o senhor mesmo Que eu falava, caralho, mano Às vezes eu não queria dar o braço Mas o senhor tava certo Mas sabe por quê? Porque eu tenho uma metodologia de ensino Que é a seguinte Se eu sei fazer Você também sabe Se você não sabe É porque você é burro Simples assim Então, por exemplo Eu ia ensinar um bagulho pro Jamal Eu não fazia Mas eu conhecia a técnica Então eu jamais exigiria do Jamal Uma excelência Porque eu não teria como mostrar pra ele A manobra eu fazendo Então eu acho que é por isso Que saia melhor essas explicações, não é? É Porque o pai não... O pai não conseguia Não, ele explicava Só que, tipo assim E o básico Ele explicava, mostrava E, tipo, opinava E apontava o erro Quando você tava errando Só Mas agora não No cavaco Ele explica Ele humilha E ele só falta pegar o cavaco de ave E dar um cabong E dar um cabong E você Isso me deixava muito irritado Que eu falava Mano, não quero, mano Não quero, mano Eu cansei É porque vocês, mano Porque, tipo assim É duas coisas É isso É o fato de que eu só exijo Exigir que eu falo, assim De pegar mesmo firme Quer ver um bagulho? Vou dar um exemplo pra vocês, mano A primeira escada que o Jamal pulou Ela tinha três degraus Eu não tenho a manha de pular escada Nem baixa, tal Eu apanho mesmo O gapzinho de Dois palmos, mano Parece um abismo pra mim Então é um bagulho que Quando eu consigo Eu comemoro muito Porque é uma quebra de Eu tenho que quebrar o meu cérebro Pra conseguir fazer aquilo Quando o Jamal foi pular A primeira escada de três degraus Mano, ele já tinha a manha de pular sozinho E eu fazia ele pular segurando minha mão Eu falava Não, Jamal Vamos comigo segurando a sua mão Vai comigo segurando a sua mão Comigo segurando a sua mão Comigo segurando a sua mão Ele falou Não Aí ele falou Não, pai Deixa que eu vou Aí eu falei Tem certeza Ele tinha uns três anos Três, quatro anos Falei Tem certeza, filho Tenho, pai Tenho certeza Tenho certeza Eu vou conseguir Eu vou conseguir Aí eu falei Então tenta Mas por que, mano? Porque não tinha como Não tinha como eu chegar e falar assim Filho É assim que faz Pegar o meu skate e pular Sim Eu conheço a técnica Eu conheço Eu conheço como se faz Eu conheço Por que eu conheço? Porque eu assisto muito vídeo Porque eu já vi diversos skatistas E por que os toques que eu já dei Ajudou outros Ou seja, eu sou um técnico Então Mas a partir do momento Que eu não posso pegar o skate E falar assim Jamal, é assim que faz E eu pular Eu não posso chegar nele e dizer Pula essa porra sem eu te ajudar E era essas paradas Que aconteciam no skate Que às vezes eu ficava feliz Sabia? Às vezes eu ficava feliz Em mandar uma manobra Que meu pai não mandava É Como por exemplo No street Esquece Porque no street eu nem andava Street é rua Na rua eu não andava Eu não curtia Porque mano Não sai Já eu curtia pra caralho Você tem que curtir essa porra Caralho É muito treta E é frustrante Demora pra sair O skate bate na sua canela Nossa mano Você tem que amar essa porra E a parte que eu gosto é essa É a parte que eu brisa é essa Eu vi os caras Meses pra mandar uma manobra Meses Sabe o que é meses? Chutava manobra Todo dia A manobra não saia Eu chutava 3, 4, 5 Na oitava Eu já falava Vai se foder Vou pro bol O bol é a Isso é coisa de masoquista É Isso daqui é Isso é coisa de masoquista Isso é coisa de louco Ia pro bol Que as coisas fluiam Muito fácil E mesmo o rolê Que você não fazia Outras coisas Que os caras faziam Só aquele básico Já te fazia feliz Pra caralho E aí eu gostava De andar no bol E eu mandava Umas manobras Que meu pai não mandava Sei lá Mandava um rauninho Um guide Lá em cima Uns negócios que eu olhava E falava Caralho mano Acho que eu tô muito foda Mas eu comemorava Pra caralho Porque eu não fazia A gente comemorava Eu mandava Tipo uma manobra Que toda pista mandava É Só que tipo assim Era uma nova Assim pra mim E que o senhor Não conseguia E que eu comemorava Pra caralho Caralho Poda E eu comemorava Pra porra Mas porque eu não conseguia O cara mandava O cara mandava o bagulho Mano Tipo assim ó Sei lá Vou colocar o Lilica Ou o Rony Os cara Viam mandando Os cara Mano Os cara mandava Juro A manobra é assim Se eles quisessem Juro Por Deus Você podia vendar Os cara Eles faziam Você podia vendar Os cara Eles tinham tempo De fazer a manobra Mas eles iam Você fazer Eles comemoravam Muito foda Tipo Você sentia foda E tipo assim Eu comemorava Você pode reparar Que no skate Eu comemorava Pra caralho A impressão Ah mas negão Você gosta do skate Não mano Eu gosto da música Muito mais Do que eu gosto do skate Gosto da música Muito mais Mas assim Quando eu vi o Kaique Ou o Jamal Fazer um bagulho Que eu não tinha Manha de fazer Pra mim era muito foda Porque era um jeito De eu ver meu filho Me superando Só que assim Eu dou um cavaco Na mão do Kaique Eu dou um cavaco Na mão do Jamal E aí eu falo o seguinte Jamal A primeira corda É um Ré A segunda corda É um Sol A terceira corda É um Si A quarta corda É um Ré Certo? Certo Jamal Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Certo? Certo Agora eu vou te ensinar Uma coisa um pouquinho Mais complicada Mas ainda é fácil Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi Fá Fá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido Si Só que imagina um cara Com uma doze na sua cabeça E faz isso Entendeu Jamal? Entendi pai Entendeu Jamal? Entendi Aquele bancozinho Que é só chutar E uma doze Tipo você prefere morrer do queijo Aí eu falava pro Jamal assim Falava pro Jamal As únicas notas Que não tem sustenido São Mi E Si O do Mi Vai direto pro Fá Do Si Vai direto pro Dó Entendeu Jamal? Entendeu Kaique? Entendi pai Aí a primeira corda é um Ré Certo Jamal? Certo pai Qual que é a primeira casa Jamal? Caralho Jamal Acabei de te ensinar o bagulho mano Porra É uma porra de um Ré 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 sustenido Mi Fá Fá sustenido Sol 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 Sustenido Lá Lá Si Não tem sustenido Entre o Mi Do Mi pro Fá E do Dó pro Sol Entendeu Jamal? Entendi pai Jamal a primeira corda é um Ré Certo? Certo pai Então se eu apertar a primeira casa Que nota que é Jamal? Sol? Não Jamal Não Jamal É um Ré sustenido É um Ré sustenido Jamal E a segunda Jamal? Teve uma época que meu pai Tava ensinando Jamal Ou era de manhã Era de manhã Caralho Eu só ouvi os gritos Porra Eu repeti três vezes Aí Aí eu falava assim Jamal É um Ré sustenido Jamal Entendeu pai? Entendi Se é um Ré sustenido aqui Jamal A próxima vai ser qual? Um Mi Aí eu Muito bom Um Mi Aí ele ficava Só que ele não sei Ele não Pra ele ele acertava assim ó Um Mi E porque ele tava esperando de mim Caralho moleque É isso Isso foi foda Só que pra mim era tipo assim Puta bela bosta Você ter acertado isso Tem que ser muito burro Pra não entender Tá ligado? Beleza Jamal Você acertou que aqui é um Mi A próxima é qual Jamal? Aí ele Mi Sustenido? Agora me explica Como você não grita com esse moleque? Não Eu quero entender como Como que você em sã consciência Não grita com uma pessoa dessas Tá ligado? E aí eu não Porque eu sou muito duro com os meus filhos Aí Ô Tinha alguma diferença entre eu ou ele? Tipo Alguém que chegou mais longe? Pô Sério meu Eu só lembro Eu só lembro que era a mesma coisa Eu achei que eu cheguei mais longe Porque comigo era todo dia É Eu acho que você chegou mais longe Porque o pai tinha mais tempo com você Foi isso mesmo Foi isso mesmo Você chegou um pouco mais O Jamal chegou um pouco mais longe Mas era a mesma coisa Pra dizer que eu tava vendo um replay Um replay da minha vida Do senhor tentando me explicar Mas na época era sempre o piano Mas o senhor tinha o tesão Porque eu acho que o pai era da época Aprendeu a maldita música do Dragon Ball Ah do Dragon Ball? Seu sorriso é dores É Aprendeu a maldita música do Dragon Ball E aí toda vez que ele pegava o maldito piano É tão bom você fazer um pouquinho que você já sabe Ó eu lembrei até hoje Um, dois, três, quatro Aí volta pra cá Aí manda mais três Aí Aí eu olhava assim Eu falava Kaique Kaique Qualquer animal faz isso Qualquer imbecil Isso não é um bagulho foda Que qualquer idiota faz isso É muito fácil o que você tá fazendo Não dá nem pra comemorar Tá ligado? Mano, era uma raiva Era uma raiva Pô, eu só queria jogar um videogame Eu só queria, mano Era a hora que eu tinha pra jogar um videogame Meu pai, senta aí Vamos aprender um pouco Vamos aprender um pouco de música Tá ligado? Caralho, o que eu fiz pra merecer? Só que assim, mano Será que eu fui mal na escola? Aí eu vi o Jamal Aí o Jamal fala Ia lá, a gente ia andar de skate Não, mas eu sei qual que é o barato do senhor Sabe por quê? O barato do meu pai é Ele vem da época Onde o pagode era tocado em todas as quebradas Todo mundo sabia cantar Não existia uma rua sem alguém que tocava um cavalo O que é funk hoje? O que você vê? Esses moleques cantando música do Gordil, do Bololô Do MC Ig Do MC Daniel Era os pagodeiros Era os moleques cantando pagode Então os moleques, desde pequeno Tocavam os instrumentos dos pagodes Com o pai Com o... não era? Com o tio, com todo mundo Com a família Todo mundo E ele... Meu pai olhou aqui e falou Mano, quando eu tiver um filho Quando eu tiver um filho O meu filho vai tocar Igual esse pivete O pivete é desenrolado Só que aí Nesse meio tempo Teve a ascensão do funk É Foi ali em 2008 Teve a ascensão do funk E o funk começou Ai, ai Mano Foi tipo um tsunami Tipo um tsunami na quebrada, mano É mesmo Todo mundo tocava funk na quebrada O padre é o Beto Todo mundo também Até hoje eu culpo o Beto É Até hoje eu culpo o Beto Só assim, só a palminha Exato Era uma coisa mais comum do mundo Era trombar um moleque assim Assim, ó Cara, o que você tá fazendo? Não, e quando eu ensinei hoje Quando eu mandava palminho Um Jamal Não, eu falei Calma, Jamal Calma É, calma Foi a única coisa que eu ensinei ele na vida Eu falei assim, ó Até hoje ele sabe, velho Até hoje Encarnou o que ele passava aqui toda hora Ele fazia em casa também Caralho, mano Ele voltava fazendo a palminha Isso Mano, tinha uma época, mano Que a quebrada inteira Todo mundo vai lembrar Os moleques da quebrada inteira Esse é um bagulho que eu não briguei com ele Porque eu falei, mano Pode ser uma merda Mas pelo menos é música Tá ligado? Pode ser uma merda Mas pelo menos é música Toda quebrada, velho Bati, mano Isso aí As palmas bateram, tá ligado? A rua Os moleques na rua Batendo palmas E aí, mano O funk, tá ligado? Explodindo, meu pai Vai, vamos tocar um Boca Louca Caralho, Boca Louca Toca essa daqui do Dragon Ball Z Eu falei, Caralho, Dragon Ball, mano Aí vai, vamos tocar essa daqui do não sei quem Não, aí aprende a maldita música do Dragon Ball E só toca ela Nem sequer vai tocar um MC Pedrinho aqui Tinha um MC Pedrinho nos pontinhos lá Eu vou tentar tocar no teclado Mas não, eu tenho que tocar essas daí Ai, que moleque vai querer tocar isso, velho? Mas é que a minha exigência, mano É sempre essa, velho É igual o Jamal Se o meu filho faz um bagulho Que eu não tenho a manha de fazer Eu não cobro, velho O Jamal, mano É o que eu falo O Jamal no skate Ele nasceu para o skate Ele nasceu para o skate Ele pode não andar mais Ele pode crescer e desistir E não querer andar Mas ele, do zero Aos 10 anos de idade Ele nasceu para essa porra, velho Do um ano de idade ele nasceu Não adianta falar que... O Jamal não se profissionalizou Porque eu não quis Ele nasceu para o skate Eu não quis Eu nunca tive essa brisa com ele, velho Aquilo que ele fazia era dom, mano Não tinha como falar que meu pai ensinou Uma técnica de Jó para ele Mano, o moleque com um ano de idade Ele não andava Mas ele conseguia estar em cima do skate Com o meu pai empurrando ele, velho Esse é um dos motivos, mano De porque eu não quis profissionalizar o Jamal Porque eu falei Mano, esse bagulho nasceu com o moleque, mano Não é justo, velho Eu aplicar nele a lei do atleta, velho A lei do atleta, mano É isso que as pessoas confundem, mano O atleta não faz aquilo só porque ele gosta, mano Ele faz aquilo porque é a vida dele É o dom dele E é a coisa que ele olhou e falou assim Mano, eu vou viver disso Sim E quando você fala Eu vou... Quando você... Não é alguém falar para você Tem que ser você Você tem que olhar e falar assim Mano, eu vou viver disso E isso parte de você desde criança Eu nunca vi isso no Jamal Eu já vi em outros skatistas Conheço skatistas, mano Que com sete anos ele falava Mano, eu vou viver disso O Cacá é um bom exemplo O Cacá é um bom exemplo É Tá ligado? Eu falava Eu vou viver disso E o moleque hoje vive Mas eu nunca senti isso no Jamal Eu falei, mano Eu não posso jogar essa resistência nele O Cacá é a mesma idade que o Jamal Ou anda mais velho? Mesma idade Mesma idade que o Jamal Mesma idade Tá com 15 agora também Ele tá com 15 agora O Cacá tá fazendo o rolê da porra agora Do caralho E ele andou com o Jamal Quando o Jamal tinha sete É Os dois tinham sete anos de idade E ele andou com o Jamal Ele... Mano Ele já andava melhor que o Jamal Ele já andava melhor que o Jamal Bem mais Mas é porque ele se esforçava muito mais do que o Jamal Não, porque ele era atleta Ele era atleta desde os sete, velho Desde os sete Ele era atleta Ele tinha uma rotina Sim, exatamente Irmão, o Du colocava pra ele uma rotina O Du tinha uma rotina pra ele Estudo Aí ele ia lá na casa do Beto Treinava na casa do Beto Sim O Du levava ele pra tudo Quanto era pista diferente Ou seja, ele tinha uma noção de pista absurda Ele já andava no ralco Ele tinha uma noção de pista absurda Porque tem cara que é assim Ele anda pra caralho na pista dele Quando ele chega em outra ele apanha O Cacá não é Como ele andava em várias Ele tinha uma noção de pista absurda Se o Jamal Se o senhor pressionasse o Jamal Largasse o foda-se Pelo caráter que o senhor tem Pelo que o senhor pensa E pressionasse ele até a última gota Ele poderia correr campeonato na gringa? Poderia Ele não seria um Cacá Eu acho que ele seria um Meu nome daquele moleque loiro Que a gente sempre trombava no jockey Eu não lembro se ele correu Olimpíada Mas ele correu Street Ele correu Street League Ele correu Esqueci o nome dele agora, mano Um moleque que andava pra caralho Anda, né? Pra caralho no bowl Também conheci ele Desse tamanho assim também O Jamal Eu não sei se o Jamal Estaria ali entre os 10 Na hora de correr um campeonato Entre os 10 melhor do Brasil hoje Que eu acho que o Cacá já está Entre os 10 melhor Tá ligado? Mas Dava pra ele ir na gringa Já fazer uma moeda Fácil Porque meu objetivo seria isso Sim Meu objetivo seria Ó, você vai pra gringa Fazer uma moeda na gringa Entendeu? Tipo, não seria Não, que viver no Brasil É uma merda Cacá já foi pra gringa Já umas 3, 4 vezes Já Não sei se o Du já está querendo Que o Du tem o trampo dele aqui Eu não brinco, velho De verdade Ele nasceu com dom Só que ele não nasceu com a vontade Igual o Febrão É Febrão nasceu com dom Mas não nasceu com a vontade De viver disso Não nasceu com a vontade De viver disso Outras coisas Mano, o Jamal Ele podia fazer Velho Com 5 anos Ele já andava melhor Que meu pai, velho No bowl Era impressionante Mas Ele ficava fascinado Em outras paradas, velho Tipo assim Ele jogar um Fortnite Ou brincar no depósito Com as Nerf Deixava ele mais feliz Do que ele andar de skate, velho E ali você via Que falava Mano, você vai estragar Igual outro dia O Jamal falou assim pra mim Pai E se eu me tornar Um jogador profissional De valor Essa foi difícil Essa foi difícil de engolir Essa foi difícil Aí eu falei Porque eu falei Aí eu olhei pra cara dele E falei assim Jamal, você nunca vai ser Um jogador profissional De valor Ele já tá grande Já dá pra eu jogar Já dá Papai Noel não existe É, já tá na hora De eu jogar Já tá na hora De eu pegar a torta Da realidade E jogar na cara dele Tá ligado Falei assim Jamal, você nunca vai ser Um jogador profissional De valor Aí ele falou Por que pai Eu falei Primeiro Porque você não nasceu Pra isso Segundo A partir do momento Que você não nasce Pra isso Você tem que se esforçar O dobro Certo? Certo Você não se esforça Você é um cara Jamal Que você Você tá entre os bons Mas dos bons Pro ótimo Já é uma puta rolê Do ótimo Pro excelente Você não faz A menor força Pra ir Do excelente Ao pró É, você tá entre os bons A gente Eu já joguei com o Jamal Agora e falei pra Cleide Foi ontem ou anteontem Sei lá Que a gente tava jogando Que eu falei Caralho mano Como o Jamal tá jogando O Jamal tava jogando Bem pra caramba Ele tá bom Tá certo Ele está no elo dele Você tá o que agora? Ouro né? Do ouro pro patina Então Tá certo Porque assim Eu vi o Jamal jogando E falei Caralho ele tá no elo Antes o Jamal tava ouro Porque os amigos dele Subiu ele Eu falei Jamal eu quero ver você Nesse elo Com você Fazendo por merecer E não com Com o Dudes O Polonca E o Esquisito Te subindo Aliás Eu não lembro o nome do outro Então é um Esquisito E o Esquisito te subindo Mas agora o Jamal Tá no elo Que ele merece Tá Porque ele tá jogando Pra caralho Eu joguei com ele Outro dia Ele deu um show Deu um show Um clutch atrás do outro A mania de ficar Girando faca Continua Mas pelo menos Agora ele mata Aquela que nós jogou junto Aquela que nós jogou junto Você ficou na minha frente ou não? Fiquei Ficou Ele ficou MVP em todas Que a gente jogou junto Tá ligado? Mas tipo assim Tá Eu sou bom No ouro Quase um platina Daí A falar assim Eu sou platina Eu sou radiante Eu tô pelo menos Entre o top 50 Malandro É um rolê É um rolê É um rolê É um rolê É porque eu falo Eu falo O Jamal Ele é bom Só que A nível profissional Não Ele Mano Tá muito longe É como se o cara É como se você estivesse aqui E o cara nos Estados Unidos É Tipo essa distância E você tem que ir a pé Agora O Jamal Não só não tá indo a pé Como ele Ele para Agora Entre Entre ele ser bom Entre ele ser bom É E ser um streamer bom Eu vejo ele daqui Até a Praia Grande Aí já é outra coisa Eu vejo ele daqui Até a Praia Grande A pé ainda Tá mais ainda a pé Mas é melhor do que daqui Dos Estados Unidos Tava pra comprar uma bike no caminho A pé ainda Daqui até a Praia Grande A pé Mas eu vejo ele assim Ao nível de um streamer famoso Ao nível de um streamer Porque tipo assim Ele O streamer hoje O que eu tô percebendo no Valorant Ele não precisa mais estar no Radiante Ele não precisa mais ser aquele cara Fodão tem um monte É Se você quiser assistir um fodão Você vai assistir o Aspa Você vai assistir o TCK É o que eu falo da minha live de manhã Eu falo Mano Você quer se informar Você quer se informar Você vai gravar em outros canais Aqui você tá aqui pra dar risada Esse cara tá pelo conteúdo Então É muito mais legal você ver um cara hoje Pelo conteúdo Do que você Porque ele vai te lutar com os caras que é prata É Porque aí A massa que assiste é o que? Prata, bronze A massa que assiste é prata que acha que joga Isso Prata que acha que joga Prata que acha que joga Então você vai tá lá no Ouro lá Sei lá Tentando enxergar no Platina Exatamente Eu falo que a minha live Que eu faço de meio dia No meu canal maior É isso Eu sempre falo isso Eu falo Mano Você quer se informar Vai em outros lugares Pra você se informar a fundo Aqui o que você vai ter É uma informação rasa E na maioria das vezes Você tá aqui pra dar risada Irmão Exatamente Porque a vida é muito curta A vida é muito curta Pra você ficar assim Pra você ficar aí Ganhando uma úlcera Por causa de pessoas Nesse ponto o senhor tá igual O cara que tá tendo Por que esse povo tá falando tanto Da growth Da growth Da growth Da growth ainda Do growth Mano Eu queria um patrão Da growth Da growth Por que esse povo tá falando tanto disso Porque olha o título do vídeo Pai Eu tô Você meteu o título Tô começando a andar com o gorgonoide O gorgonoide O gorgonoide O gorgonoide O gorgonoide A vida é muito curta Tá imitando o gorgonoide É o mano Peraí Tinha só leu o superchar Apareceu mesmo Apareceu Ali ó O mano falou aqui Fala negão Te mandei mensagem no Instagram Posso te mostrar Como desativar Os efeitos De joinha Que aparece na tela É bem simples Ô Lucas Pra eu te falar a verdade No começo Esses efeitos Estavam me deixando Meio puto Mas como faz o joinha Lucas Mas agora mano Agora ultimamente As vezes eu tô falando Um bagulho assim Que tá meio cabreiro Aí do nada Sai uns fogos Os fogos saem Quando eu faço assim Não tô zoando Muito bom Eu tô falando um bagulho Mó cabreiro Aí eu falo Mano Mas não sei o que Não sei o que lá Tá ligado Aí eu faço assim Pronto Aí começa a sair uns fogos Eu falei Não Tu quer saber Deixa Meu pai tá Da hora irmão É isso mesmo É Olha lá os fogos Olha lá os fogos Que eu falo Eu tô puto Eu falo assim Da hora irmão É isso mesmo Tá ligado Mas não sei o que E de repente saem uns fogos Eu falo Ah mano Pode crer né Não adianta ficar tão Aí o computador Não vale a pena É Não vale a pena Ficar tão puto Tá ligado É o jeito Aí eu deixei Mano Aí eu falei Ah quer saber Vou deixar Outro dia eu tava falando Uns bagulho assim também Aí eu fiz assim Ó Ó Tem um Aí dois Quando eu fiz assim O bagulho Saiu O positivo Na cara da Cleide Assim ó Não Saiu uma carinha de beijo No meio da live Do moleque Aí os caras falaram Ixi Sério Qual foi O Kaique tá chapando Eu falei Tropa Não fui eu isso daí não Mas cara Ixi Kaique Qual foi Mas pra gente Pra acelerar O patrocínio da Grote Aí vocês vão lá Na página da Grote No Instagram Mas aí Qual que é Qual que é Não mas qual que é Por que você botou isso daí O título do vídeo é Negão vai pra Grote Porque tá todo mundo indo Tá todo mundo indo Os caras tá com a nata Meu agente tá tentando Os caras É Então é Não vou negar Meu agente tá tentando A gente tentou Porque a gente percebeu Que as marcas Falou Mano A gente não chega mais Chega em nós O problema é quando o cara Digita Alessandro Santana No Google Porra Mas o Cariani tá envolvido Cariani tá envolvido Com os bagulhos piores Se não é deitado Eu perguntei pro mano Eu perguntei pro mano Eu falei Mano Eu tenho contato do Cariani Ajuda Ele falou Não Porque tipo Tem que ser Tem que ser com o pessoal Que paga né Não com o pessoal Que recebe Eu tenho contato Do Gorgonoide Ajuda Tá ligado Já troquei ideia Com o Gorgonoide No Instagram Tá ligado Que ele me responde Ajuda Ele falou Não Tem que ser Não adianta Não adianta Esses são os caras Que já estão recebendo Você tem que falar Com os caras Que assinam o cheque Tá ligado E é com os caras Que assinam o cheque Que a gente tá tentando E é nessa Que a gente tá tentando Entrar Agora vamos falar sério Vamos falar sério Por que que você acha Que o Que o Cariani saiu Na real mesmo E vai sempre aquele bagulho De ah Novas oportunidades Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser Na real Ou foi porque a Grote Falou assim ó Na boa Pelo que eu tava Eu tenho isso Pelo que eu tava vendo Sabe que é difícil Acompanhar nisso Notícias Maroma Posta 10 vídeos Antes dele anunciar O sair do negócio Cariani posta 10 vídeos Antes de sair 10 vídeos Depois de sair E 10 vídeos Pra falar Do patrocínio Isso E que não explica nada São vídeos de 30 minutos Que o Gorgonoide também Reage E você fica Caralho Mas E qual foi o motivo mesmo? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo real? Explica em 5 minutos Vai É isso que eu queria Um cara que explicasse Em 5 minutos Só que aí parece Ele Ele tem Essa equipe É praticamente com ele Que é o Júlio Balestrin O Kaique Pro O Gnome Parece que foi ele que levou Ele que levou não Mas parece que ele Mais ou menos tem Autoridade ali Entre esses Tá ligado? Se ele falar Saiu fora Os caras vão com ele Tá ligado? E aí Parece que ele tava Tendo uma Diz ele Pelo que eu tava vendo lá Não tava conseguindo Ter um aval O respaldo De muita coisa lá Eu tava tendo Muito nome lá E aí E aí a Max E aí a Max Tava tipo Mano Legal Você é o Cariani Mas a gente é Max Titânio Aí dói Aí dói Aí dói Aí dói E aí ele falou Que tava sem clima Pra trampar Tá ligado? Aí é foda Pelo que eu tava vendo dele Ele já tava sem clima Pra trampar E aí ele recebeu Proposta da gringa É Eu assisti o começo do vídeo dele Ele falou Eu assisti um vídeo Do que ele ontem falou Que ia falar tudo Mas Porra Deu Sete, oito minutos de vídeo Ele não tinha falado Muita coisa Além de tomar um café Com o Com o Mauricião Aí começou a me perder Começou a perder Minha atenção Porque eu fiquei pensando Assim, mano Essa casa que o Cariani Tá gravando É menor do que a casa Que a gente mostrou Outro dia Porque a gente mostrou Uma casa que o Cariani Tava outro dia Que eu falei Malandro É cinco pessoas Pra limpar essa casa E o Cariani Pelo visto Preza muito pela limpeza Porque tá tudo Muito limpo Exatamente Eu falo Mano Quantas pessoas É pra limpar essa casa Porque ele me perdeu Nesse negócio do café Com o Com o Mauricião Ele me perdeu Essa hora Essa hora ele também me perdeu Mas aí Pelo que eu tava vendo Em resumo de outros vídeos Que o Notícias Maroma Postava E outros caras postavam Parecia que ele tava Meio sem clima Não sei se começou isso Por causa da investigação Que foi com ele Agora no final do ano Ou no começo do ano Começo do ano No começo do ano Não sei se tem a ver Também com a investigação Sei que tem a ver Que mano A Max falou Ah mano Você quer saber A gente é a Max E não dá nada Se quiser sair Sai E é isso mesmo E aí a Grope Já viu a cortina de fumaça Começando Se lastrar Já deu um sal Falou mano Cola aqui pra gente conversar Tenho tanto Eu também acho que foi isso Tenho tanto Irmão Tenho tanto Já tô sabendo Que você ganha isso Aí provavelmente Porque os caras sabem Quanto ele ganha Lógico Com certeza Os caras sabem A Grope é gigante A Grope é como se fosse Aqui em São Paulo Sei lá Vou dar exemplo De futebol Sei lá O São Paulo é grande Pra caralho Não sei se São Paulo É a Max Nesse caso Ou é a Grope O Corinthians é grande Pra porra Deixa eu te fazer uma pergunta E os caras que saiu junto Saiu por causa do Cariani Então Isso eu não consegui pegar Porque se eu Se eu tô nesse rolê Eu tenho certeza que sim Se eu tô nesse rolê Eu saio junto com o Cariani Eu tenho certeza que sim Eu saio junto com o Cariani Porque aí os caras falam Porque a Grope Eu acho que a Grope Quer fazer Eu não ia nem querer saber Qual é o O que eu tô vendo O acordo com a Grope Eu ia pensar assim Irmão Na moral Nós estamos tudo aqui Nós fizemos nossa batalha Nosso corre Mas aí Todo mundo conhece hoje nós Graças ao Cariani Então vamos com ele O que eu tô vendo da Grope É mais ou menos O que o Real Madrid tá fazendo O Real Madrid É um clube Onde ele só contrata os melhores Certo E hoje Na atualidade Ele tem os melhores Ele já tem os melhores Ele já tem os melhores Ele tá querendo levar O Mbappé Você tá ligado O que é o Mbappé? Sei O negão que corre pra caramba Isso E já foi campeão do mundo Que ele já podia até fazer Umas corridas De 100 metros rasos Não é esse cara? É É esse mesmo Toma cuidado Você vai falar Ele tá falando Com a torcida da Grope Caralho o cara não pode Fazer uma corrida de 100 Não peraí Volta pra mim Corta pra mim Tava no Kaique Agora corta pra mim Deixa eu ver se eu entendi Você tá me dizendo Você como homem branco Calma aí Branco não Você como homem branco Branco me atingiu agora Você tá dizendo pra mim Eu não Branco não Que um negro não pode correr 100 metros rasos E Carl Lewis Já ouviu falar dele? E o Zembolte O Zembolte Você já ouviu falar dele? Como pardo Peraí Se ele quisesse correr na praia Calma Deixa eu falar Podia correr ou não? Como pardo Deixa eu falar Um homem branco Você como homem branco Como pardo Porque eu não me considero Um homem branco Eu me considero Um cara pardo Papelão molhado Que mora em periferia É como se fosse O cachorro caramelo do Brasil Quem manda no Brasil sou eu Você tá me dizendo O cachorro caramelo É o que predomina no Brasil Os pardo Entendi É por eles que eu estou falando Então você tá me dizendo Que um homem negro Não pode correr na praia Só os brancos Fazer um cooper na praia Uma corrida de 100 metros É coisa de branco Ele tava correndo de quem? Um homem negro não pode Ele tava correndo de quem? Eu conheço ele como um ótimo Jogador de futebol Exato Consagrado mundialmente Exato Que tem uma ótima Na hora do pique Lançou a bola Que quem lança a bola Lança pra quem corre Certo? É Você não vai lançar a bola A não ser que você seja o Romário Que já tá lá Tá ligado? Que vai a bola Você tem que cair no pé do Romário Agora Quando você sabe que o outro cara corre Você faz o que? Você lança na frente dele Certo Ele vai correndo atrás da bola Certo E ele é conhecido por ter o pique De quem corre a milhão atrás da bola Certo Agora você vai me dizer Que esse homem Você como homem branco Tá me dizendo Que esse homem Homem pardo Por favor, corrija Esse homem não pode Corrija Homem pardo Obrigado Eu gosto Eu gosto disso Eu gosto de ser chamado de pardo Você se sente pardo? Eu me sinto muito pardo Você tá me dizendo Caramelo também da hora Caramelo também da hora Agora eu vou te fazer uma pergunta Vamos supor Que o Mbappé tá na praia Certo? Certo Vamos supor que o Mbappé Vê um pipa correndo lá no fundo 100 metros depois dele Ele tá vendo o pipa caindo Ele fala Mano, eu alcanço esse pipa E tem uma criança do lado dele chorando Porque queria um pipa Do tipo assim Por favor, senhor Mbappé Pegue esse pipa pra mim Tá ligado? E aí outros caras Vêm que tem um pipa caindo A 100 metros depois O Mbappé sai correndo Uma pá de gente Começa a sair correndo Quem chega primeiro? O Mbappé Então pronto Esse é meu argumento Tá ligado? Eu me perdi Não sei nem mais onde eu tava Continuando Continuando Sei, conheço o Mbappé Como o Real Madrid Como a Grofe Quer fazer mais ou menos O que o Real Madrid faz O Real Madrid quer contratar o Mbappé E se contratar o Mbappé Mais um mano lá Pra lateral Que eu acho Se não me engano Alfonso Davis Os caras vão fazer tipo A panela mundial Tipo assim Eles contrataram É aquele time que os caras faz no FIFA É, panelinha mesmo Tá ligado? Tipo o FIFA mesmo É o FIFA Pode escolher quem você quiser É quem você quiser Personalizado É o personalizado É a famosa panela mesmo Tá ligado? É assim como é o Madrid Eu acho que é o que a Grofe Quer fazer Aí ele já levou todo mundo Já falou Mano, como que é o pacote comprar? Mas aí A Grofe não foi lá E tirou o Cariani Porque ela ofereceu mais dinheiro Teve uma treta primeiro Teve uma treta primeiro Deve com a Dona da Max É Porque a Dona da Max Tá em um monte de podcast agora Falando Uma parada Teve uma treta primeiro Teve uma E aí Mas a Dona da Max Continua tendo O top 1 Do Brasil No físico turismo Que é o Ramondino E na categoria Open O Brandão Se eu não me engano O Zancanelli também é deles Então tipo assim Eles tem ainda os melhores Tá ligado? Então mas esses melhores São os melhores no marketing? Não Ah Que é aí onde o Cariani Se supera O Cariani supera O Cariani supera Mas ele não é conhecido Eu acho que como No Brasil pode ser Mas na gringa É na gringa Ah mas a Max Também tá fora também né É então Ela tá fora do Brasil também Não Não sei se ela Gente Se a gente fora do Brasil Mas eu sei Tipo assim Pô eles tem um Ramon O Ramon hoje em dia O nome dele pesa demais O Ramon já é mundial Cara ele é Ele é brother Do Siban Você sabe o que você Andar com O cara mais foda Hoje do físico turismo É o Siban Então tipo assim É muito grande O nome da Max Ainda pra terem Então tipo assim Se a Max contratar Mas não sei se vai rolar Umas contratação Porque a maioria Dos influenciadores Tá na boca Você acha que Você acha que a Max Começou a meio Querer se desligar Do Cariani Por causa do Do que aconteceu Eu acho que sim Será que ela não Que segurar esse B.O. Eu acho que sim Porque mano É tem um bicho Dando rolê aqui em cima O malandro tá aqui Porque assim Ela tem que segurar o B.O. Tá bem aqui o safado Não bate não Não bate não Não bate não Não bate não Porque se esse bagulho Cair aí já era Só pra ele ficar quieto Então porque assim Você tem que ser Aquele tá caindo ali Tá mesmo Você tem que ser muito firmeza Você tem que ser muito firmeza Pra segurar o B.O. Ele vai participar do resenha É vai participar do resenha Você tem que ser muito firmeza Pra segurar o B.O. Tem isso também Tem empresa que não segura o B.O. Porque eu acho que a empresa Pensa assim Fala mano Eu não preciso disso Tá ligado Tá certo O cara tá me trazendo isso Acho que a empresa A explicação no chão mesmo Acho que a empresa bota o número A explicação no chão Porque teve três vídeos Sinceramente É complicado É complicado É complicado 30 minutos O Cariani também não ajuda a gente Mas pelo que eu vi Foi mais um desentendimento dele com ela Eu acho que já misturou tudo É E já falou Ah mano Quer saber A Grof tá ali Vamos pra Grof Tá ligado Mas tipo assim Eu se fosse ele Não iria Se fosse o Cariani É Por que? Mano Eu acho que o Cariani Tem um nome tão grande Pra montar dele Onde foi que eu vi Que a Grof A Grof é uma marca Eu acho que foi num trecho Do Gorgonoid Que eu vi isso Foi o Gorgonoid Com um cara que usa óculos Eu não lembro o nome dele Um cara que usa óculos escuros Ele estava trocando ideia E o Gorgonoid falou assim Mano Tem uns caras falando Que agora que o Cariani Agora que a Max Trouxe uns caras grandes aí O que vai acontecer? O preço do bagulho pode subir O que você acha? Aí o cara falou Duvido Que ele falou assim Mano A Grof é uma marca conhecida Pelos preços Pelos preços Pelos preços Por ela entregar um bagulho De qualidade mais barato Ele falou assim Mano Se ela subir os preços Vai cair hate pra caramba Na internet Vai cair hate pra caramba Não é da hora isso Se ela subir os preços Porque ela contratou mais caras Ou seja Ela tá passando isso pro consumidor E eu acho que não chega a passar É caro É caro Mas não o suficiente Pra você aumentar preço Mas tipo assim Vai queimar com os caras Aí o cara até falou um bagulho Que eu parei pra pensar E falei É firmeza mesmo Ele falou Pode ser que com a chegada Desses caras Novos produtos Sejam feitos E aí mais caros Aí sim Tipo assim O produto que leva o nome do cara Ou que ele fica lá Anunciando mais ele Sabe Aí pode ser Mas tipo assim Pegar os produtos Que a Grof tem hoje E aumentar Ele falou Eu acho impossível isso acontecer Então eu acho que ele teria um nome muito forte Porque seria um quebra muito forte Pra começar Tipo ele O Balestrin Fazendo os projetos que ele já faz Com os caras famosos E com uma marca de suplemento dele E aí ele começava A pegar uns caras assim Tá ligado Espalhado Pra ficar na marca dele Eu acho que assim seria mais foda Mas tipo assim Só dele Agora a Grof Tá uma panela do caralho Exatamente Tá uma puta panelinha E esse bagulho com o Léo Stronda E tal Eu acho que os caras Foi market essa porra Foi market essa porra Os caras bolotaram essa porra Pra deixar o nome em alta E fazer a apresentação É então Nada mano Eu tô na internet Ficou esquisito isso aí Na moral Ficou esquisito E eu sei que essas paradas não tá pura Eu sei que essas paradas não tá pura Mas é isso Você acha? Mas o senhor iria pra qual pai? FTW do Togs Do Toguro Então mano Mas eu Grof ou Max? Eu ia pra quem pagasse melhor Simples assim O senhor é desses então? Eu sou E eu acho que a galera Só foi com o Renato mano Que a galera fala assim Mano o Renato tá dando certo A mó cota aí Nós subimos tudo aqui Graças a ele Pá e vamos junto irmão E se esse maluco for Ele tem um plano Tá ligado? Eu faria isso Sim Eu iria com ele Sem remorso nenhum Porque eu ia A minha conta seria essa Ah negão Mas você tá ganhando mais aqui E lá você vai ganhar um pouco menos Eu falo Mano pode ser que eu ganhe um pouco menos No começo Mas o Renato Se o Renato chega em mim E diz assim Mano Vem comigo que vai dar bom Eu falo Mano eu acredito nesse maluco Eu também acredito Porque assim mano Eu acompanho O negócio de musculação Milianos É inegável Eu falei isso pro Renato Quando eu tive a oportunidade De entrevistar ele Eu falei É inegável A subida Que a musculação deu Graças a Renato Cariani Tá ligado? É inegável A Forfeit Club A Forfeit Club Teve muita Teve muita parcela nisso? Teve Que é o A gente tava até falando dele hoje O nome dele O que virou deputado? Esqueci o nome dele agora Caraca A gente tava falando dele hoje Felipe Franco Felipe Franco Felipe Franco E aquele outro mano Da Forfeit Renan Renan Lá atrás Foi o primeiro boom Eu acho assim Depois o Sardinha Os vídeos do Sardinha Os vídeos do Scapelli Acho que é assim o nome dele Os vídeos do Volt Rubens também Mas tem um Eu tô pensando em outro cara Leandro Twin Leandro Twin Tipo assim Tinha uma cena da hora Tinha uma cena da hora Tinha uma cena crescendo Tinha uma cena crescendo Mas Na hora que chega Renato Cariani O bagulho explode Explode irmão Explode Eu acho que hoje Ele tinha um tamanho De fazer uma parada só dele Porque não sai no canal da Growth Eu acho que ele não precisa Eu acho que pra ele Seria mais trabalho Talvez Eu acho Porque assim O Renato Cariani Tem as empresas As empresas é foda irmão Você tem que dar atenção Nas empresas Não tem boi Então você não pode ter um Montar uma empresa De marketing De esporte Tá ligado Eu acho que pra ele Já seria muito pesado Então pra ele Às vezes é mais vantagem Fechar um negócio Eu gravo vídeo aqui Toca o barco aí vocês Do que fazer isso Porque as empresas É onde tá a grana bruta dele Exatamente Tá ligado Então tipo assim Eu iria com o Renato Cariani Os caras falam assim pra mim Pô negão O que você acha tal E aí Eu ia chegar no Renato Cariani E ele fala assim Renato Você acha que o bagulho vai dar bom Se ele falasse pra mim Negão vai Eu tô indo Acho que ia dar bom Pra você também Bora Sem pensar Sem pensar Vai falar Mano vou apostar em ti Porque tu tá acertando Até lá Tu é o cavalo Que tá ganhando Aliado Meu pensamento seria isso Tu é o cavalo Que tá ganhando Aliado Você tentou já Tá tentando lá Aliado Mas também ele tá atirando Pra todo lado Será que vai vir Meu agente tá com uma metralhadora aqui Ó Tá ligado Será que vai vir o cupom negão 10 Puta Ia ser foda Ia ser foda Ia ser foda Ia ser foda E o pior Que nós tem tudo Vios Vios Nós tem tudo O problema é o nome O problema é o nome Os caras falam Negão Os caras analisam tudo Tem vídeo seu que os caras vão assistir Tem vídeo seu que eles vão falar Ó Esse direcionamento aqui Essa outra coisa ali Pá Que embaçado Tem uma marca aí que vai Vai querer fechar com nós É Tá em alta Viu you Viu you É Ah mas esses caras não tem grana Pobre quer de fechar comigo toda hora Pobre quer de fechar comigo toda hora Tá ligado O que não falta é um pobre querendo fechar negócio comigo Agora um cabra rico Um milionário Não Esses aí Não aparecem Puta que pariu Tá ligado Aparece uns bagulho assim Mas você olha e você fala Mano O cassino né Cassino Vira e mete e manda e-mail Ah vamos logo Vamos logo É Nem atendo mais Eu só divulgo Os poucos triguinho Do ruba de predê Eu nem respondo mais Eu nem respondo mais Porque antigamente Ainda respondia Falava não Valeu Não é a minha Mas Já falei em tantos vídeos Que não Que eu nem Nem respondo mais Tá ligado Ó Antes da gente finalizar o resenha aqui Eu queria mostrar um vídeo Pra vocês aqui Que eu assisti E quero Que eu quero muito conhecer esse cara Tá ligado Esse cara aqui Esse cara não participa de podcasts Esse cara não Calma aí ó O que que acontece né mano Tem mina A mina Terminou com o namorado dela E aí ela tá contando Tá ligado Como que foi o término Que o término não foi tão legal E biriri bororó Tá ligado Puta eu vi esse vídeo Eu ia falar pro senhor Reagir esse vídeo amanhã Da loira É Quer fazer ele já agora Você que sabe Senão nós deixa pra amanhã E Eu ia falar pro senhor Deixar pra amanhã Então demorou Amanhã nós já fazia Amanhã nós já gravava uns três Então é isso Então nós finalizamos o resenha Porque amanhã não vai ter Amanhã não vai ter resenha A gente colocava quatro Então demorou Ó Amanhã nós vamos reagir Esse vídeo aqui ó Vou até mostrar a mina aqui E aqui também tá com Aqui tá um bagulho foda também mano Que tá acabando a água Aí você quer tomar uma ducha Ricardo Nunes não deixa Você tomar banho nessa porra Aqui no centro Acaba a água cedo Acaba a água cedo Eu fico imaginando Que hora tá acabando na vila Vem Tá acabando cedo mano Eu ia falar minha mina Mas a gente ainda não tem nada Mas ela manda mensagem falando Meu Você acredita que acabou a água? Eu falei Mas são oito e doze Tipo Os caras tem esse mancall não Quem guardou guardou Quem não guardou não guarda mais Se você não tem caixa Já era Já era Já não toma mais banho Aí no nosso caso Não sai no chuveiro É isso aí pessoal Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Hoje já teve vários vídeos Que a gente subiu aqui no No canal Eu sou seu pai Amanhã vai ter o vídeo lá Reagindo a moça aí Que tem um mano Que cansou de ficar com essa mina Eu quero muito conhecer esse cara Não esse cara não vai em podcast Eles não vai Eles não aparecem Eles estão igual o Batman Vivem na sombra Esse cara Ele olhou pra essa mina E falou Irmão Já era Ou então ela falou pra ele Eu quero terminar Ele falou Tá bom Meu nome é Tchau E eu quero conhecer esse cara Quero dar um abraço nesse cara Quero saber como é a vida dele Quero saber Quero saber O que ele come Quero saber o que ele come Que perfume ele usa Onde ele treina Esse cara a gente tem que saber O telefone O suplemento que ele usa Grobe ou Maxitano É esse cara É esse cara que a gente tem que perguntar Você treina na área 51 Na Ironberg Isso é o que Qual que é o seu time Renato Cariani Ou aí pota o nome de outro lá Tá ligado É esse cara que a gente tem que saber Segundo o Ramondino O que você prefere É esse cara que a gente tem que saber Essas coisas A gente tem que se espelhar nesse cara Viver igual ele vive Viver igual esse cara vive Ele tem alguma coisa Que a gente não tem Ele tem o molho O teu molho é foda Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tamo junto Renato Espaziada